Fala galera, eu sou Felipe Martins, estou aqui de volta na Amor Vasco TV para mais um giro de notícias noturno. É galera, e a noite começou agitada para o Vascaína, tem a imprensa especulando aí o Germán Cano no Atlético Mineiro, eu vou falar também aqui de uma reviravolta no caso Benítez, parece que o Independiente está dando mais um prazo para o Vascão aí contratar o jogador, e tem também notícia nova sobre o ato trabalhista, onde o Vascão ontem foi condenado a pagar 8 milhões na Justiça do Trabalho de uma vez só. É galera, eu começo aqui falando da notícia do Germán Cano, a imprensa não para, a imprensa não para, é o Vasco no Z4, eles querem pressionar a gente, eles querem botar a torcida em cima dos jogadores, em cima da diretoria, é o tempo todo, o Vasco já está mal, já está no Z4, e vem a imprensa especular jogadores do Vasco em outros lugares, jogadores que a gente gosta, igual o Germán Cano, muito se fala também no Benítez, mas agora foi a vez do Germán Cano ser especulado no Atlético Mineiro, amanhã começou com essa notícia, Germán Cano no Galo, mas logo à tarde o empresário do jogador desmentiu, falou que não teve contato nenhum de ninguém do Atlético Mineiro, foi mais uma notícia plantada aí por essa imprensa que adora contaminar o ambiente no Vasco, já o ambiente é contaminado pela própria política do clube, a crise financeira, toda a confusão que a gente tem em São Januário, mas não basta, a imprensa quer colocar mais pressão no Vasco nesse momento difícil do clube aí disputando o Campeonato Brasileiro e mais uma vez lutando aí para não cair para a Série B, mas galera, todo mundo tranquilão, porque o Cano continua no Vasco, não tem Atlético Mineiro nem outro clube negociando com o empresário do jogador, o contrato do Cano vai até o final de 2021. Uma outra notícia é a reviravolta no caso Martim Benítez, o Vasco tinha um prazo até hoje, dia 15, para negociar o jogador com o independente, só que o presidente Alexandre Campelo pediu para o independente esperar mais dois dias, até a definição de quem será o próximo presidente do Vasco e o próximo presidente do Vasco já negociar diretamente com o independente. O independente deu esse prazo, até porque é o seguinte galera, eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto, a gente comentou na live aí pré-jogo do Vasco Fluminense no domingo, a impressão que eu tenho é que o independente não tem proposta nenhuma, não tem proposta, falou que tinha proposta do Palmeiras, que tinha proposta de um time da Liga Americana, mas que se o Vasco não pagasse o valor e não dessem certo essas negociações, ele poderia até voltar para a Argentina, pareceu na verdade que o independente o tempo todo está é blefando, o tempo todo estava blefando. Então acabou que o Vasco pediu umas dois dias e falou lá, vou esperar, então vamos ver aí na verdade o que a justiça vai definir com relação à eleição do Vasco dia 17 e o vencedor, o próximo presidente, já vai negociar o Benítez e a gente espera que ele consiga concretizar essa negociação, porque hoje o Benítez é um dos principais jogadores do time, hoje o Vasco tem três jogadores, Benítez, Cano e o Cologil, os três argentinos, se perde os três argentinos que correm pelo time todo, se perde um desses e sobram só dois, o nosso único meia que é o Benítez sairia do elenco, seria um prejuízo enorme para o Vasco e a gente espera realmente que no dia 17 venha uma notícia boa para o Vasco, que é a aquisição dos direitos econômicos do Benítez. Outra notícia que surgiu ontem à noite, pegou todo mundo de surpresa, o Vasco é obrigado a todo mês depositar 2 milhões de reais na justiça do trabalho para pagar aqueles funcionários, jogadores que o Vasco não pagou, que saiu do clube e o Vasco continuou devendo a eles. Então o Vasco deposita todo mês 2 milhões na justiça e esse valor é rateado entre o pessoal que o Vasco está devendo. Só que veio a pandemia, o Vasco parou de receber também a sua cota de TV e fez uma solicitação na justiça para também interromper esse pagamento. Beleza, a justiça aceitou. Só que agora veio uma decisão nova falando que o Vasco precisava depositar esses 4 meses que estão para trás, ou seja, 8 milhões de reais em 15 dias. Galera, quem não tem 2 vai ter 8. Então é uma decisão que pegou todos de surpresa. É importantíssimo o Vasco estar nesse ato trabalhista porque vai pagando o pessoal aos poucos. Não sofre penhora em ação trabalhista. O Vasco já sofre tanta penhora em ações cíveis e esse ato trabalhista poupa o clube dessas penhoras também em ações trabalhistas. Então vamos torcer aí. Hoje o advogado do Vasco fez uma declaração, falou que vai recorrer dessa decisão e a gente espera também. O tempo todo a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, a gente espera também que dê certo, que o advogado entre com recurso, que esse recurso seja provido e o Vasco não tenha que pagar esses 8 milhões de imediato, o que não é nem razoável. O clube não tem 2, vai ter 8. Uma última questão aqui que eu queria falar com vocês é com relação ao vídeo de ontem que eu comentei sobre o Fernando Miguel, que tinha feito duas defesas, que tinha ido muito bem contra o Fluminense. salvou a gente de uma derrota também. Hoje saiu uma estatística sobre o Campeonato Brasileiro, sobre os goleiros. O Fernando Miguel é o quinto, quinto goleiro em defesas por jogo, que mais faz defesas durante o jogo. É claro que o Vasco é um time fraco, um elenco fraco, é muito atacado, mas enfim, ele vem mostrando serviço. Quero deixar aqui mais uma vez um elogio para o Barba. Valeu, Barba! É isso aí, galera. Fico por aqui, tá? Pedir de novo aí a gentileza de vocês a se inscreverem no nosso canal, acionar aí o sininho para receber as notificações, curtir e comentar aí sobre esses assuntos. Imprensa colocando o cano no galo, tumultuando o ambiente do Vasco, reviravolta sobre o Independente, o caso Benítez, o que você acha do Fernando Miguel no gol do Vasco, e essa questão aí do ato trabalhista. Beleza? Valeu! Saudações vascaínas! e aí fede chata Tchau, tchau.